E se isso não for o que eu quero? O que é que você quer, Cell? Talvez você saiba melhor do que eu. O que quer? Que eu implore? Que eu peça que nunca me deixe? Que eu te confesse que... Te amo como nunca amei alguém? Você ganhou, Cell. Eu te amo como nunca pensei que poderia amar alguém. Eu te amo como nunca seinem. E a спросa você está fazendo pelo CNV até mesmo? A CIDADE NO BRASIL